Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês, meus queridos? Como vocês estão? Podemos jogar um personagem que eu gosto muito. Johnny. Johnny Cage. Um personagem bem querido pela galera. Fique até no final galera. Vamos jogar com o modo história. A história dele no final dessa luta. Dessa torre. Beleza meus queridos Quanto cês tão Vamo lá Um chutão aí Magia aqui Tá pra cima Aí filho, dá uma vez pro pai Gabi Dá uma vez pro pai Esse é meu bebê Tchau filho Só pra cima Lembrando galera, hoje é um dia muito especial pra mim aí, pra minha família Vai ser mais uma sobrinha A filha do meu sobrinho, Rafael Parabéns Rafael A Keke, parabéns pro casal aí Que essa criança tenha muita saúde aí A minha irmã deve estar muito feliz Já é a Terceiro neto Neto dela, segunda neta Terceiro neto, ela tem um neto e duas netas Parabéns pra minha irmã e pro meu cunhado Antônio Perosso Beijo pra vocês, amo vocês Saludem pra vocês galera O Rafinha Pra quem não conhece o Rafinha galera Ele é Era o meu sobrinho O meu favorito Ele vinha aqui na minha casa pequenininho Pensa no que a Quando eu jogava Mortal Kombat aqui no Play 2 Ele Ele não parava quieto, ele ficava assim ó Ficava agitado, ele ficava bem Ele não parava, eu reinava com ele pra ele parar Mas era muito legal Nossa A gente se divertia muito Hoje é um homem Que foi pai Parabéns meu lindo Novo 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 Faltaram aqui galera Oi Quem fala Jory Jory Tomate né Cara Vamos Segundo Jory Contra Quem? 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 Ela A rainha Tch Maiся O respecting O comforting Hoje a universidade tá chovendo galera, friozinho, gostoso, nada melhor pra jogar um Mortal Kombat e fazer um vídeo com o canal pra vocês aí, agradecer a todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal, obrigado com o coração, em grão em grão, galinha enche o papo né galera, logo que vamos. Bom amor, me dá um beijo, hoje eu tô romântico, hoje eu tô com o crime. Pare com isso. O Johnny é muito bom pra jogar, poxa. Esse cara é bom mesmo. E é o Van Damme do Mortal Kombat, né galera? Será que eu boto no título? Van Damme? Sai, Hercules. Vamos. Vamos. Ah ó... É que pena... Mandeu... BAM! Vou fazer uma coisinha aqui galera, rapidinho Vou mostrar a minha Minha nova Ah, já não dá, depois eu mostro Esse cara é pelão pra caramba Tô com saudade Eu tô com saudade Daquela trementinha que tu lê Chora baby Chora baby Estátua da Lisp Estátua... A estatua... Oscar Sobvio Toma Oi, Gabi Fala oi Gabi, Gabi Ele tá com o aparelho na boca agora Ele não consegue falar direito Não é filho? Fica seis meses com isso aí Fica aí na boca aí Aguentando... Fica na boca Venceu cara, perdi Oba Fica aí Fica aí se eu consigo mostrar a foto pra vocês da... 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 Seu progresso Moleque Da... 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Vou achar a luz desse lugar Olha aí galera que lindinha Legal né? Fechou o pai Da... 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 O pai babão aqui ó Aí Rafa, parabéns A gente te ama Tá? Homenagem aí ó Os velhos tempos Valeu meu querido Vamo nessa Vamo com o Jean Cruz É... Do... Togba Ha... Emine... Togba Eita porra! Hum, precisa ter um gancho, um velho gancho que nunca falha né galera! Toma! Hora do martini! Perdi! Eita porra! Pela mãe também né galera! Essa é minha sobrinha! Aqueca! Um beijo! Parabéns linda! Eita porra! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos cuidar! Olha lá bruxa! E agora Robocop! Vamos lá! Lembrando que tem vídeo no canal do Robocop ai! Deixa o likezinho galera! Fica ai comigo ai! Até no final do vídeo vai ter a história do Johnny Gage ai! Pra vocês ai! Johnny! Beleza meus queridos? Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 um final feliz.